Crows hideout. Eu já me perdi tudo. Cara, faz assim, aperta alt. Eu vou parar de seguir o que o Jean fala, porque ele é imbecil e louco. Acho que é uma boa, acho que é melhor. Acho que é uma boa. Olha, é, cara. Pô, tu que não seguiu o caminho ali. Fica quieto, porra! Caralho, mano. Olha esse cara, mano. Tô brincando, Jean. Sabe que eu te amo. Que isso, cara? Tu é louco, mano. Eu quero dar pra ti, irmão. Ei, que porra. Nossa, mano. Tô brincando, velho. Não pode nem mais brincar. Cara, eu não... Ele quer biluga. Ele quer biluga. Eu não vi o vídeo direito. Eu não lembro pra onde que é por aí. Quer biluga. Eu tentei te ensinar o caminho. Tu me chamou de fudido, cara. Acabou que fudido.